Desde o primeiro dia em que a gente se viu Impressionante a química que nos uniu E o tempo foi tornando tão intenso o nosso amor Faróis iluminavam o meu coração Feito faísca que virou uma explosão E o tempo foi tornando tão intensa a nossa paixão Tem magia ao teu sorriso encantador Com você tudo é tão bom Não tenho medo de dizer que é amor Fui feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amo até seus defeitos Já tomou conta de mim Foi feito pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito Pra sempre tá grudado em mim Tem magia ao teu sorriso encantador Amor não tem mais jeito Com você tudo é tão bom Você nasceu pra você, você nasceu pra mim É o coração que diz assim Amor não tem mais jeito Te tatuei no peito